E aí galera, bom dia! Bom dia pessoal, tudo na paz aí com vocês? Nós estamos aqui. Bom galera, faz tempo que eu não posto uns videozinhos de peixe, né? Mas é por conta de um torneio que eu estou participando, galera. E está nas últimas semanas, né? Só tem essa e a próxima semana de pescaria. Então, está me deixando doido, tá? Mas logo logo vamos ter sim uns videozinhos aí de pesca, cunarete, lápia, para vocês. Galera, o vídeo que eu resolvi fazer hoje é em cima de muitas perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook e até mesmo no WhatsApp, né? Para quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, TD Kayakfish, e tem uma galera lá, né? E o pessoal pergunta muito, né? A pergunta, né? Que eu falei, o pessoal pergunta muito. Tiago, onde que está saindo os peixes? Né? Não é assim, ah, está saindo na Represa e Nazaré Paulista. Não, porque quase sempre na legenda eu deixo o local que eu pesco, né? Então, o pessoal literalmente quer saber aonde está saindo os peixes, né? Em que ponto. E galera, vamos lá, tá? Não é ser egoísta, não é ser ignorante nem nada, tá? Mas, o peixe está na água, gente. O peixe está na água, entendeu? Pô, Tiago, mas tu poderia falar alguns pontos para a gente? Porque, pô, já fui aí uma, duas, três, quatro, dez vezes e não consigo pegar peixe, não consigo achar os tucunaré. Bom, galera, vamos lá. Tucunaré aqui em Nazaré Paulista tem que garimpar. E muito. Não é pouco, não, tá? E muito. Aí eu vou falar para vocês o porquê que eu estou falando isso. Na semana passada, na quinta-feira, né? Hoje é terça, tá, gente? Hoje é terça. Terça-feira, dia 12 de setembro. Então, na quinta-feira passada, no feriado, 7 de setembro, eu vim para a água. Galera, eu percorri... Eu vou ver se eu deixo... Eu acho que está salvo o percurso do meu app. Vou deixar ele aqui, nessa parte aqui. Para vocês... Sei lá, não sei se vai dar para ver, porque a imagem não está muito grande. Mas, galera, eu percorri 30 km, tá? De pedal aqui na represa. 30 km batendo uísque, explorando, explorando, explorando. E eu peguei... Quatro peixes, tá? Três tucunaré e uma tilápia. Então, galera... É assim... É muitos... É muitos km percorridos... Para pouco peixe. Não é verdade? Então... Explorei muito. Explorei muito. Você aí que não tem noção... É... 30 km no calhaque... É longe para caramba, gente. É longe para caramba. Ó... Vou dar um exemplo para vocês. Hoje... Na pescaria de hoje, né? Eu entrei ali atrás, no ponto que eu sempre entro... Tá? É... No bar do Lambari. Geral conhece. Eu entro ali. Tá? Ah, mas se você pesca ali... Não. Não pesca ali, galera. Já ouvi muito se falar que... Ah, o bar do Lambari é bom. Ali no Lambari é bom. Galera... Vou falar para vocês que eu moro aqui desde 2018. Né? E... Foram poucas as vezes... Não. Peixe bom nunca acertei. Peixe... Perto... Acima de 30 cm ali no bar do Lambari nunca acertei. Peixe pequeno já. Bastante. Mas... É um ponto que eu só entro. Que eu deixo o carro... Tem a facilidade ali de descer. Tá? Então... Na pescaria de hoje... Eu... Eu vou percorrer... Direto. Até o ponto... Que eu quero bater isca. Tá? Eu vou percorrer 6 km. Entendeu? Eu entrei agora... Cadê? Eu entrei 6h35. Já são 6h47. Tá? Então... Fazem aí uns 10 minutos que eu estou pedalando. E eu acredito que eu vou pedalar ainda mais uns... Uns 40, 50 minutos. Porque é longe o ponto que eu vou hoje. Tá? Pô, Thiago. Mas por quê? Pô, não dá para bater isca por aqui? Dá, galera. Dá. Mas, galera, eu exploro muito essa represa. Então, tem dias que a gente tem que ir para outros lugares. Semana passada eu passei por aqui. Pode ser que hoje os peixes estejam ativos por aqui. Mas eu já montei minha estratégia. E minha estratégia é ir para outro ponto. Né? Para outro ponto. Mais longe. E explorar para o lado de lá. Tá? Pô, Thiago. Mas por que você não foi por terra? Parava o carro mais perto. Da... Do lugar que você vai descer. Bom, galera. Se eu fosse de carro até o ponto. Eu ia levar mais ou menos uma hora de carro. Até o ponto. Tá? Por água. Eu vou levar mais ou menos as mesmas uma hora. Só que tem uma grande diferença. Por água. Eu tenho isso aqui, ó. Ó. Olha esse visual, galera. Olha esse nascer do sol. Na moral. Preferi aqui, ó. Pedalando mais de boa. Curtindo a paisagem. Tomando o meu cafezinho. Né? Trocando essa ideia aqui com vocês. Do que... Eu ir direto lá no ponto. Então, eu vou curtindo aqui, galera. Vou curtindo o passeio. Vou curtindo a paisagem. Vou... Agradecendo. Vou fazendo minhas orações. Agradecer a Deus pelo dia. Né? E é isso, gente. E é isso. Então, galera. Não adianta, gente. Quem for me perguntar. Tiago, onde que tá saindo os peixes? Eu vou falar. Na água. Mas não é sendo ignorante nem nada, galera. Aqui perguntam muito. Entendeu? O pessoal vê, às vezes, eu postando aí uns peixinhos. Outro dia mesmo, postei lá. Acho que foram sete peixes. Que eu peguei. Tucunaré. Aí postei só foto. Não postei vídeo nem nada. Aí um cara perguntou. Onde está saindo os peixes? E tava na legenda, né? Represa Nazaré Paulista e tal. Aí eu falei. Põe, Nazaré Paulista, irmão. Aí não. Disse eu sei. Eu quero saber o ponto. Eu quase coloquei assim. Aí tu tá querendo saber demais, né, irmão? Então, o que acontece, galera? Eu sou guia aqui também, né? Eu faço trabalho de guia aqui. Então, pô. Tem uns caras ali pescando. Hoje já vi três caiaqueiros. Então, galera. Não vou ficar divulgando ponto. Pra um cara que eu nem conheço. Quer conhecer os pontos? Paga uma pescaria guiada. Aí, por mais que não vai fidelizar comigo. Que é o que acontece a maioria, né? Infelizmente, os caiaqueiros, eles... Eles até pagam a pescaria guiada pra vir. Só que aí eles vêm uma vez só. Conhece os pontos. Depois vem sozinho. Não ligo, gente. Na moral, não ligo, tá? É assim que funciona. Eu faço o mesmo. Tem lugar que eu não conheço. E se eu acho algum guia lá, combino com o guia. Pra fazer a pescaria, pra conhecer o lugar e tal. Entendeu? Claro que se na próxima vez eu puder fazer... Tá contratando ele, vou contratar. Até porque, galera. Eu gosto muito de pescar sozinho. Mas eu pesco sozinho na minha casa, né? Na casa dos outros, prefiro ir com algum local. De preferência a guia, né? Então aqui... Aqui eu conheço tudo. Entendeu? Então aqui eu pesco sozinho de boa. Agora, em outras represas... Eu nem me aventuro, gente. Só me aventuro em alguma represa que ela é bem movimentada. Sabe? Não vai ter perigo. Mas... Galera... Não tem segredo a pescaria, gente. Pescaria de caiaque, pra quem pesca com plugue... É explorar, gente. É explorar. Entendeu? Dessa forma, você vai... Vai... É criar o seu método de pescaria. O seu jeito de trabalhar isca. Os seus macetes, né? Eu tenho os meus macetes. Outro amigo e guia que tenho deles. E assim vai, né? Pescaria é isso. Né? A essência é essa. Então... Quando eu não falar pra vocês os pontos... Não fique chateado comigo, não, gente. É que... Como eu falei... É... Rodei 30 km na semana passada. Peguei 4 peixes. Um em cada canto. Como que eu vou falar? O cara vê lá... Quatro peixes que eu posto. Ah, que ponto que tu pegou? Pô... Eu vou falar pro cara aí... Irmão, na represa toda. E sim, o peixe ele tá em tudo que é lugar, cara. Vai depender muito do trabalho, né? O trabalho... A isca... O jeito ali que você... Faz o trabalho pra chamar o peixe. E por aí vai. Mas é isso, galera. O vídeo de hoje... É essa dica pra vocês, tá? Espero... Que vocês... Tenham gostado... E não se sintam ofendido comigo. É... Quem aí quiser participar lá do nosso grupo... TD Catfish... O link do grupo eu deixo... Lá no topo dos comentários. O primeiro comentário que você vê... É o link do grupo do WhatsApp, tá? E... Se quiser... Conhecer a represa, né? Vai começar a temporada. Até... Tilapinha... Na isca artificial... Vai dar pra pegar. Beleza? Aí... Eu deixo... O link do meu Instagram... Na descrição do vídeo, tá? Manda um direct lá pra mim... E a gente combina. Beleza, galera? E... Bora pegar peixe! Tamo junto, gente. Fica com Deus.